Salve, salve galera, tudo bom com você? Sem enrolação, vou te mostrar aqui nesse vídeo como você faz Trap. Eu vou mostrar o passo a passo de como se fazer um bit do estilo Trap e só utilizando o computador. Eu não vou utilizar recurso nenhum, não vou utilizar controlador MIDI nenhum e eu vou mostrar desde onde encontrar samples, como procurar, como samplear até o processo final da criação. Não vou entrar muito em questão de mixagem, vou focar mais aqui na criação, na produção mesmo mas também eu vou destrinchar e mostrar cada passo, formas de você conseguir produzir um Trap fácil, fácil. Introdução. Não tem introdução. Então galera, primeira coisa, eu vou estar utilizando o Ableton Live, mas se você utilizar outra DAW não tem problema, a maioria dos conceitos que eu vou falar aqui podem ser aplicados em qualquer DAW, tá? Claro que alguma ferramenta ou outra vai ser diferente, mas se você dominar o mínimo que for da DAW que você estiver utilizando, você consegue sim aplicar muito do que eu estou falando aqui. Então vai te ajudar com certeza. Então fique comigo até o final para você entender tudo direitinho. De cara, eu já vou mudar essa tela aqui, tá? Porque essa é a tela de live. Muitas pessoas não estão muito familiarizadas com ela. Então eu vou estar mudando para a tela de arranjo, que é onde a galera se sente mais à vontade, tá? Então, vamos lá. Então, vamos de fato começar aqui a nossa produção. Primeira coisa é pensar no BPM que você vai utilizar. Se a gente está trabalhando com Trap, a gente tem um BPM bem abrangente, né? Um range bem grande para a gente estar trabalhando. Eu já vi Trap menos de 100 BPM e acima de 180 BPM. Então, é um gosto meio pessoal. Eu gosto de trabalhar bastante com Trap em 150, 160, 140 também. Então eu vou trabalhar nesse aqui, vou começar. O ponto de partida vai ser 150. Então eu vou colocar aqui meu BPM em 150. Tá? Isso aqui a gente pode mudar a qualquer momento. Não precisa, é só um ponto de partida. Então, outra observação muito importante é da onde eu vou tirar os timbres, da bateria, os samples. Todos os samples que eu utilizar aqui de bateria, One Shots, eu vou tirar do meu pack. Ó. Olha lá, ó. King samples vai ser tirado daqui. Então, todas as peças eu vou tirar do meu pack. Ah, como é que eu faço para baixar esse pack? Cara, link na descrição é só baixar. É de graça. Eu fiz para você, de graça. É só entrar lá e baixar. Selecionei os melhores timbres a meu gosto, mais funcionais. Então, King samples, entra lá. Tem timbres de boom-bap, de trap. É bem versátil. É só entrar ali e baixar, molezinha. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos começar a montar nossa bateria. Então, muitas pessoas já começam assim, ó. Pega, escolhe o timbre lá e pum. Começa a montar, aí vai montando aqui. Cara, não é que isso seja errado, tá? Mas, você trabalhando midi, né? O mesmo com o One Shots, você trabalha ele em midi, vai ser melhor. Por experiência própria, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês por quê. É muito mais fácil, muito melhor. Então, vem comigo. Você vai ver. Experimenta. Faz um teste. Tenta fazer dessa forma que eu estou falando aqui. Pode ser que te ajude muito. Então, a gente vai utilizar um plugin nativo do Ableton, que é o DrumHack. Ele é midi, então a gente tem que jogar ele em um canal midi. Então, ó. Tá ele aí. Ele é como se fosse uma MPC, né? Tem aqui os quadradinhos para a gente estar colocando nossos samples. Então, vamos lá para a nossa pasta aqui de novo. Vamos escolher os samples e ir botando aqui, ó. O que eu gostei desse. O Snare para fazer um contraponto com a caixa. E depois a gente pode voltar aqui e adicionar elementos a qualquer momento, tá? Eu vou começar com isso aqui só por um ponto de partida. Aí agora, outra coisa que a gente precisa fazer que é muito importante é selecionar o nosso primeiro bloco, tá? O que é o bloco aqui no Ableton? É se você utiliza o FL como se fosse... É mais ou menos como funciona o esquema da Patern lá. Um bloco é onde tem alguma informação que começa e termina em um determinado ponto. E normalmente a gente faz com que esses blocos sejam contínuos. Ou seja, o começo deles encaixa perfeitamente com o final. Então, a gente vai poder colocar um bloco aqui e exatamente o mesmo bloco ali. E ele dá uma sensação de continuidade. É isso que a gente quer. Que é isso que a gente chama de loop. Então, a gente tem que selecionar o nosso primeiro loop. Uma dica é utilizar um bloco de 4 tempos ou de 8, porque fica mais fácil lá na frente quando você for montar a sua música. Eu vou começar com o de 4 porque o BPM é mais acelerado. Eu acho que pode funcionar aqui. Se precisar, eu estendo para 8, mas a princípio eu vou começar trabalhando com um bloco de 4. Já acertei aqui o meu loop. Pronto, ele vai ficar acontecendo aqui. E eu seleciono e clico aqui, insert mid clip. Agora sim, eu vou começar a... Agora sim que eu vou começar a cozinhar esse vídeo. Então, esse é o espaço que a gente tem. Lembrando que a gente pode aumentar a qualquer momento. Só que eu vou começar a trabalhar com esse aqui. Então, quando... Deixa eu tirar aqui só para mostrar. Depois que você cria, quando você clica nele, você tem acesso às peças que você pôs lá. Então, se você clicar aqui, você pode escutar. Então, ó. Bem legal. Como é um trap, isso aqui não é uma regra, mas funciona muito para trap. E... Em alguns outros estilos funciona também. Que é a marcação. Então, antes de você fazer o kick, é legal a gente fazer o hi-hat. Pelo menos a marcação do hi-hat e a caixa. Que nesse caso é o clap, tá? Então, eu vou fazer uma marcação dupla. Ou seja, a cada tempo... Ó. A cada tempo ele vai tocar duas vezes. Tá vendo aqui, ó. Daqui, aqui, é um bip, né? Um, dois, três, quatro, um, dois. Daqui, aqui é um bip. Daqui, aqui é outro. Daqui, aqui é outro. Aqui, aqui é outro. Eu vou fazer dois a cada tempo. Você pode fazer com um, não tem problema. Mas isso aqui é só uma marcação. Só para ficar assim, ó. Aí, agora, o clap. É o seguinte. Ele vai entrar sempre no ponto três. Como assim ponto três? Repara aqui. Um ponto, dois, um ponto três, um ponto quatro, dois ponto dois, dois ponto três, um ponto quatro. Então, a gente vai colocar sempre no ponto três. Ou seja, um ponto três, dois ponto três, três ponto três, quatro ponto três. Então, o resultado é esse aqui, ó. Esse aqui é o primeiro esqueleto que a gente tem de um trap. Então, a partir daqui que a gente vai começando a mudar as cores, tirando de lugar. E aí sim, a gente pode começar a mexer. Então, agora sim eu vou começar a fazer o kick. Interessante, né? Então, isso aqui já é um bom começo para a gente começar a trabalhar alguma coisa. Se você quiser, você já pode começar a trabalhar um pouco já mais no iHat, no OpenHat. Ah, na verdade eu vou tirar isso aqui. Ah, viu? Aí já começa a clarear. Quando você começa a fazer e ir fazendo as coisas, já começa a ficar um pouco mais claro. E é assim que a gente gosta. Aí aqui, ó, se vocês quiserem já ir se preocupando com isso, aqui embaixo a gente tem o Velocity, que é como se fosse a intensidade, né? Aí já faz o... E eu já fiz um... Aqui também, o que eu gosto de fazer, é o seguinte, eu vou deletar isso aqui para mostrar para vocês. É deixar um baixo, o segundo sempre baixo, ó. O segundo Hi-Hat, no caso, tá? Que ele vai dar uma sensação de que ele vai ficar fazendo assim, ó. Ó. Tá vendo? Aí, para quem me acompanha lá no meu canal, sabe que eu vivo falando dessa técnica de que é utilizar dois Hi-Hats. Então, ó, o próximo... Depois que eu já fiz um que é a marcação, o próximo vai ser só aquelas gracinhas. Você pode utilizar também essa ferramenta aqui, que é o lapisinho, que aí você não precisa clicar duas vezes, é só clicar e arrastar, tá vendo? Tá vendo? Vou ficar no básico mesmo, por enquanto, galera. Ó, isso aqui a gente já tem, ó. Isso, só, nesse primeiro bloco aqui. Agora, vou mostrar para vocês, né, como é que é, aonde a gente procura samples e tal. Vou mostrar na prática, eu não preparei isso, eu vou fazer aqui ao vivão. Existem dois sites muito legais que eu recomendo para vocês estarem procurando samples, tá? E quando eu estou falando de samples, eu estou falando de samples harmônicos, que são loops, para a gente estar trabalhando um trap bem legal aqui. Então, ó, o primeiro deles, e com certeza eu acredito que seja o melhor, é o Splice. Só que ele é... você tem que assinar ele. Ele não é de graça, mas você fazendo assinatura, você tem acesso a vários downloads por mês e é acumulativo. Então, a longo prazo fica quase que infinito. Mas, se você está começando agora, você não sabe bem o que é o Splice, nunca ouviu e não quer gastar dinheiro com isso, cara, relaxa, porque tem o Looperman. O Looperman é a opção gratuita e muito boa, muito boa mesmo. Eu sempre recomendo para os meus alunos e se você está começando agora, eu nem recomendo que você assine o Splice. Começa no Looperman, que é bem legal, poucas pessoas conhecem esse carinha aqui e... Putz, ele vai te ajudar muito na hora que você estiver querendo se ampliar. Então, a gente vem aqui em Loops e Samples. Isso você precisa criar uma conta, mas é bem rapidinho também, é de graça, não precisa pagar nada. E vai ter um monte de anúncio, mas também não tem muito problema não. Aqui, a gente pode ir pela categoria, você pode botar o estilo que você quer, o instrumento que você quer. Vamos supor, se eu colocar uma flauta. E o gênero? Posso colocar Hip Hop, Trap, vou botar Hip Hop. Aqui, você pode colocar o BPM do seu projeto, olha que legal. Como o nosso projeto está em 150, eu vou colocar um range próximo ali. Então, eu vou colocar 145 até 155. Porque depois fica fácil da gente ajustar esses pequenos tempos. O problema é quando você pega um sample de 90 BPM e quer colocar para 150. Aí, às vezes, não fica tão legal. Então, Find Loops. Vamos ver o que ele acha de flauta Hip Hop nessa faixa. Ah, bem legal. Bem legal. O interessante desse site é que alguns samples mostram para a gente a chave, o tom. Então, galera, eu selecionei um sample aqui que eu já tinha, que eu tinha baixado já do Splice. Mas, se você baixou lá do Looper, a aplicação é a mesma. Eu só recomendo que você baixe, se for baixar aqui, baixe os que tenham a chave, que tenham o Key aqui. Porque isso vai ser muito importante, tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza isso a nosso favor, para fazer o diferencial. Então, sempre que eu selecionei esse aqui, é o que eu já tinha, como eu falei. Como vocês viram, eu mudei um pouco aqui o andamento da música. Eu coloquei ela um pouco mais lenta. Tá, então. Aí agora, por que que eu estou falando com vocês que é importante vocês utilizarem... Por que que eu estou falando com vocês que é importante vocês utilizarem samples que tenham o tom? Porque a gente vai utilizar ele agora. No laboratório de bits já saiu um conteúdo, que é esse daqui, em que eu mostro, né? Os tons, né? A escala eu explico mais ou menos. E eu fiz essa imagem aqui para auxiliar. Então, se você puder, já dá uma olhadinha. Eu vou deixar o link aqui na descrição, o link desse post. Dá uma olhada lá. Aproveita e segue a página. E se quiser, se junte ao nosso grupo do Telegram, tá? O link também está aí na bio. E aproveitando aqui o momento jabá. Já clica no inscreva-se aqui para ajudar o crescimento do canal. Isso vai me ajudar muito. Se você puder mostrar para outras pessoas que tenham interesse nesses assuntos também. Vai me ajudar bastante, tá bom? Desde já eu agradeço. E vamos ao que interessa. Aqui, eu sei que a minha escala é Sol menor. Então, eu vou estar utilizando essa forma da escala menor. E eu vou ver aqui qual é o tom. Sol. Sol menor. Então, são essas notas aqui que eu posso utilizar. Se eu for criar qualquer outra coisa lá dentro. Eu posso adicionar um teclado, um piano. Eu posso adicionar uma guitarra. Qualquer coisa. Só que eu vou ter que respeitar essas notas aqui. Ou seja, eu só vou poder utilizar essas notas aqui. Não nessa sequência. Você pode mudar a ordem. Pode e deve mudar a ordem. Mas você obrigatoriamente tem que usar. Só pode usar essas notas na sua escala, tá? Então, para vocês eu vou exemplificar aqui com o baixo. Eu vou estar criando o baixo. Vou vir aqui, procurar um bass. Beleza. E eu vou estar afinando ele. Eu vou fazer aqui rapidinho. Mas se você ficar com alguma dúvida. Não entendeu alguma coisa. Também vou deixar aqui na descrição. Dá uma olhada. Porque já saiu um conteúdo sobre isso também. Lá no laboratório de beats. Então, dá uma olhada aí. Como afinar a rate weights no Ableton Live. Mas eu vou fazer aqui. Se você tiver um mínimo conhecimento de Ableton, você já vai sacar o que eu estou fazendo. Agora sim o Eloite está afinadinho. Então, eu posso criar a minha linha de baixo aqui. Seguindo agora essas notas aqui. São as notas que eu posso utilizar. Uma dica muito valiosa que eu já vou te dar. É tentem sempre começar. Experimenta. Isso aqui é mais experimento. Vocês têm que testar as notas que vão encaixar. Mas experimentem a primeira nota do início do seu compasso. Ser a nota que dá nome à escala. No caso, o meu Sol. Então, eu vou botar o Sol aqui. Vamos ver. Galera, eu fiz uma linha de baixo aqui seguindo as notas aqui. Vocês podem ver que as notas que eu utilizei para fazer essa linha de baixo foram Sol, Lá, 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 Cé e Ré. Vamos ver se está tudo aqui. Sol, Lá, Lá, Cé e Ré. Perfeito, galera. Então, vamos ver o resultado disso aí. Então, aí se vocês quiserem adicionar mais algum elemento aqui. Por exemplo. Vou botar um Crush. Só para finalizar também. Não fica muito extenso o vídeo, galera. Só para vocês verem que dá para voltar nesse passo aqui a qualquer momento. Então, posso adicionar. Vocês podem regular os volumes aqui, se quiser. Então, galera. Por último, se vocês quiserem separar as peças, né? Aqui, ó. Que estão todas juntas. Vocês podem. Depois que vocês fizeram tudo, claro. Vocês cliquem aqui nessa setinha aqui. Nessa opção. Aí você vai clicando aqui um por um, ó. Extract Chain. Aí vai no outro. Extract Chain. Aqui você só está extraindo o que você utilizou, tá? Então, fica bem fácil. Não precisa fazer isso também se você não quiser, tá, gente? Dá para você trabalhar eles individuais aqui dentro mesmo. Não tem problema nenhum. Mas, por questão de organização, tem pessoas que gostam. Então, já vou pronto. Aqui, ó. Então, agora sim. Está cada um separado. Aí você pode vir renomeando um a um. Que já vai ficar bem organizadinho. Agora é só vocês irem montando com os blocos aqui, ó. Duplicando os blocos. E ir montando como vocês querem. Vamos aí. Se você gostou do conteúdo, já se inscreve no canal. Dá essa moral. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E é isso. Até a próxima. Falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho